E sobre este assunto, a gente continua falando aqui no estúdio conosco com a especialista do sono, médica otorrinolaringologista Carla Fabiani da Costa Zonta. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. É realmente quando a gente dorme, né, o sono que o corpo exerce uma das principais funções de restaurar o corpo, é isso? Isso. Durante o sono que a gente faz a limpeza do nosso cérebro, é quando a gente libera os hormônios que são importantes ante envelhecimento, para o crescimento, e os hormônios que controlam também nosso apetite. E dá para aprender a dormir bem? Isso exige disciplina? Sim. São mudanças de hábitos, né, entender que o sono é uma coisa importante para a gente. A gente precisa ter rotina para o horário de dormir, para o horário de acordar, e adotar hábitos para ter uma noite do sono melhor. Dizem que existem diferentes fases do sono. A doutora pode explicar isso para a gente, por favor? Isso. A gente faz 4 a 6 ciclos de sono por noite, né? Essas fases, elas são divididas em sono não-REM, onde não tem movimentos rápidos oculares, isso a gente vê durante o exame do sono, e o sono-REM. O sono-REM é aquele importante para a memória. E o sono não-REM, ele é dividido em fase 1, 2 e 3, sendo que o 3 é onde o nosso corpo e o nosso cérebro estão descansando. Que é quando a gente vê que o sono está bem profundo, que é aquela fase que tem dificuldade em despertar. Então, a gente está dormindo, precisa de um estímulo muito grande para despertar. E todos eles são importantes? Todos são importantes. O N3, que é esse de ondas lentas, para a gente ter a liberação desses hormônios, que eu falei, a envelhecimento, o do crescimento. E na fase do sono-REM, importantíssimo para a consolidação da nossa memória. Tem pessoas que estão em diferentes fases da vida, muitos com bebês pequenos, ou então com algumas preocupações, e isso interfere diretamente no sono. Quando perceber um alerta e ver que é hora de procurar ajuda, procurar um especialista para, enfim, dormir bem? Quando a gente encontra uma dificuldade em iniciar ou manter o sono, isso está sendo recorrente, mais que 3 vezes na semana, e principalmente se está tendo algum impacto no seu dia a dia. Então, está acordando com a sensação de cansaço, com a sensação de sono não reparador. Isso está trazendo impacto, seja na questão de disposição para fazer uma atividade física, na concentração do trabalho, no nível de atenção, é hora de procurar ajuda médica. Outro fator importante é a presença do ronco. Se o seu familiar ronca, porque a pessoa que está dormindo não escuta, né, que está roncando. Então, se você identificar um familiar, seu esposo ou sua esposa que esteja roncando, é importante buscar ajuda, porque o ronco pode ser um sinal de alarme, de que está acontecendo algum distúrbio do sono, como a apneia do sono, que são aquelas pausas da respiração que trazem impactos na nossa saúde, trazendo mais cansaço no dia a dia e aumentando o risco da doença cardiovascular. Falando do estilo de vida, né, a doutora falou ali evitar café, evitar mate, o açúcar também é um estimulante que deve ser evitado à noite? Sim, níveis altos de açúcar acabam deixando o sono mais agitado, consequentemente você fica com maior níveis de despertares, são despertares que são pequenininhos, são micro despertares que a gente chama, e muitas vezes nem lembra que acordou, mas isso impacta no dia seguinte, acaba deixando mais cansado, com mais sonolência muitas vezes. Tem pessoas, né, que dormem pouco e dizem que ficam bem, às vezes dormem 4, 5 horas, tem um número mínimo de horas de sono para a pessoa realmente fazer essa limpeza do corpo, como a doutora disse? É, a gente, os estudos estão cada vez mais fortes, mostrando que assim, 6 horas de sono é o mínimo necessário para conseguir fazer essa limpeza do cérebro. O número de horas mais baixo, 4, 3 horas de sono, estão associados a maior risco de doenças como demência. Então, a gente acaba priorizando entre 6, 7 horas para aqueles que dormem pouco e tem pessoas que precisam dormir mais do que a população em geral. A população em geral é 7, 8 horas, mas tem gente que precisa dormir 8, 9 horas. O importante é acordar bem, né, acordar com a sensação de sono reparador, mas tentando respeitar pelo menos 6 horas de sono e de preferência que não tenha interrupções, ou no máximo acorda uma vez para fazer xixi e volta a dormir e não tem dificuldade para voltar a dormir depois. E o horário, dormir mais cedo ou mais tarde também interfere? A gente sabe que muitas coisas da rotina, às vezes, não conseguem respeitar aquele nosso relógio biológico, mas tentar sempre assim, dormir por volta de 10, 11 horas da noite e tentar acordar por volta de 6, 7 horas da manhã. Isso seria o ideal, né? Tem pessoas que têm o que a gente chama de atraso de fase, que dormem tarde e acordam tarde, e tem os que têm avanço de fase, que são os mais, os rosinhos, assim, que a gente sabe que gostam de dormir mais cedo e acordam de madrugada. É importante manter as horas de sono e respeitar esse relógio biológico, só que ainda é mais importante ficar como um alerta que muita gente acaba dormindo muito tarde, porque tem essa característica de dormir mais tarde, mas tem que acordar cedo por conta do trabalho e fica privado das horas de sono. Então, tem que tentar respeitar o mínimo de horas necessário para ficar bem e não ficar privado, porque a gente não consegue recuperar essas horas de sono no final de semana, por exemplo. Para a gente concluir aqui, doutora, eu já ouvi dizer que existe um tripé para a pessoa ter boa saúde, que é alimentação, exercício físico e sono, e um interfere diretamente no outro, né? Tudo. Quando a gente não dorme bem, a gente não tem disposição para comer direito e nem para fazer atividade física. E a mesma coisa acontece, se a gente come demais antes de dormir ou não faz atividade física durante o dia, a gente acaba dormindo pior. Então, é importante sempre manter esse tripé para ter uma qualidade de vida melhor. Tá certo. Então, o jeito é dormir bem, se alimentar bem e fazer exercício. Não tem outro jeito, né? A perfeição é assim. Muito obrigada, doutora. Obrigada pelo convite. Boa noite.